Serão investidos pouco mais de 500 mil reais para a revitalização. Segundo o secretário, o recurso é oriundo de uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Bizerra. Foi uma emenda do deputado federal Carlos Bizerra, que é do nosso partido, procurei ele já há vários meses. E, enfim, saiu esse recurso, foi empenhado agora tem uns 10 dias. Nós estamos na fase de documentação, de sanar algumas pendências junto à documentação, coisas necessárias para fazer o convênio. Então, acreditamos que assim que é tudo ok, celebraremos o convênio e faremos a licitação para poder concluir a obra da Lagoa da Graça. Um projeto lindo de revitalização que vai beneficiar muito o município de Juíno e todos os moradores. Qual é o valor desses recursos? O valor empenhado é 430 mil reais e o valor total do projeto é 545 mil, que o restante será contrapartido do município. O projeto não só revitalizará a Lagoa da Graça, mas também contemplará a população juinense, com uma lanchonete moderna e ampla, que será concluída e licitada para sua administração. Além disto, outros projetos estão destinados para o entorno da Lagoa. No projeto contempla uma lanchonete bem ampla, bonita, um mini parque infantil, uma mini academia ao ar livre, estacionamentos, e em torno da Lagoa, separadas por um canteiro central iluminado e com plantas, duas pistas, uma de caminhada e uma de ciclismo. Em relação à água da Lagoa da Graça, que no tempo chuvoso se torna barrenta e densa, Robson diz que ainda estão avaliando qual a melhor saída para resolver este problema. Ele enfatizou também o prazo de conclusão da obra. Nesse projeto contempla só a infraestrutura em torno da Lagoa. Você pode ver que agora, nessa época que não tem chuva, a água permanece limpa, na cor acessível, aceitável. Agora, quando chove, devido ao fato de, em torno da Lagoa, do lado do módulo 5, não ter a pavimentação, ela fica amarelada. E vamos ver de que forma vamos estudar para que, pelo menos, haja uma drenagem da Lagoa, para fazer, pelo menos, a limpeza interna dela, né? Para que não fique paus, madeiras, água que possa atrapalhar alguém andar de barco, alguma coisa lá. E a administração da Lagoa, como ela vai ser trabalhada aqui, o que vai ser permitido fazer na Lagoa? Aí nós vamos sentar e vamos conversar e definir as regras que vão ter em torno da Lagoa, né? Da forma que vamos usá-la, né? Já tem um mandato para começar a já fazer esse projeto? Não. Agora, o empenho até que, quando a pessoa se compromete, o deputado se comprometeu e colocou empenho, agora vem a parte burocrática, que é mais demorada. E vem a parte burocrática, vem a licença ambiental, nós temos que já providenciar. Estou recebendo um e-mail agora aqui, já ia abrir, quando chegou, do pessoal me colocando qual vai ser o valor da licença ambiental, dos projetos. Então, nós estamos trabalhando agora, nesse final de ano, para deixar tudo pronto, para que a gente possa licitar e, ano que vem, concluir essa obra, que é de suma importância no município de Ina. O secretário explicou que o deputado Carlos Bizerra havia destinado uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,2 milhão para a Praça da Bíblia. Mas houve um contratempo e não foi possível a destinação deste valor ao município, como ele mesmo explica. E hoje também, eu tive uma infeliz notícia, o prefeito Hermes me perguntou e me procurou e falou que nós tínhamos um projeto de R$ 1,1 milhão para a Praça da Bíblia, que seria do deputado Carlos Bizerra. Como a presidente Dilma cortou em 50% todas as emendas dos deputados, ele me ligou e deixou, no caso, a metade, que foi o Valor da Garça. A senhora me pediu que eu refizesse o projeto da praça para trazer ele para um valor acessível aos cofres municipais, para que a gente possa, ano que vem, também fazer a revitalização da Praça da Bíblia com novos estacionamentos em torno dela, com a Praça de Alimentação no meio. O projeto anterior contemplava uma quadra de esporte, vamos retirá-lo de lá, que já era o meu objetivo, na época o pessoal quis que tinha que colocar essa quadra de esporte. Então, fomos redecorar o projeto num valor acessível para o município e ano que vem também faremos a reforma da Praça da Bíblia. Reforma não, na verdade, vamos ter que refazer.